Eu, eu, na Facebook, eu continuo na Facebook, tô no Twitter, Facebook, Instagram não entra porque, primeiro que eu, é mais uma rede social, não tenho paciência pra aprender mais uma rede social, confesso, muitos usam Instagram com muito efeito, eu sei que muita gente tá indo pro Instagram, pessoalmente, Twitter, YouTube, Facebook, já dá mais trabalho do que eu quero ter, mas vamos lá. Então eu fiz uma postagem e no Facebook, uma coisa que o Twitter não tem, que o Facebook tem, é aquela memória, coisa que você falou anos atrás, 2012, 2014 e tal, e eu repostei algo que eu tinha falado já faz anos sobre a teologia de prosperidade e eu fui logo interpelado como sempre acontece, né, porque parece que a Facebook convida isso, a internet convida pessoas a contestarem, a brigar e até de uma maneira abusiva e pouco respeitosa, não é, porque todo mundo é igual no Facebook, todo mundo é o cara, né, então você é apenas mais um cara, tanto que ele fez uma colocação e depois disse, tô aqui esperando a sua resposta, assim, ô, que chique, hein, tá esperando a minha resposta, espere sentado, meu filho, não vou ter pressa pra responder, aqui eu tô respondendo, então, porque ele falou uma coisa, ele disse, peraí, Deus é dono de todo ouro e de toda prata, eu sou filho dele, então eu não tenho direito a isso? Eu não tenho direito a ser rico também, ser dono de todo ouro e toda prata? E a resposta é não, você não tem direito a nada, esta que é a verdade, qualquer coisa que você tenha de Deus é fruta da misericórdia de Deus, não dos direitos de Deus e mesmo os que são filhos de Deus, que são eleitos e chamados, justificados e no processo de santificação para um dia serem glorificados quando ele voltar, mesmo os filhos de Deus estão aqui num regime de preparo para o porvir, nossa fé é a nossa vitória, não a nossa riqueza material. gerações e gerações de santos testificam do fato de que não é porque você confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador que você vai prosperar, o próprio livro de Jó é um documento que destrói completamente essa ideia de que se você for justo e você obedecer a Deus, então só coisas boas vão acontecer em sua vida. Os amigos de Jó usaram esse argumento, dizendo, olha, se você está sofrendo é porque você deve estar em dívida com Deus, você fez alguma coisa de errado, confesse logo. E Jó disse, não fiz nada, não fiz, tanto que o livro toma certas dores em tentar mostrar o quanto Jó foi um homem piedoso. Então, dizer que piedade e fé e a adoção de Deus como nosso pai, porque todo aquele que crê é dado o poder de ser filho de Deus, isso é muito claro, Romanos fala isso claramente com todas as letras, mas com isso vem o que? Perdão dos nossos pecados e a promessa do porvir, a promessa de uma eternidade gloriosa, sem dor, sem tristeza, sem sofrimento, sem punição. E que riqueza maior do que herdar a comunhão santa de Deus para todos sempre. Agora, nessa vida, vamos usar o exemplo bíblico do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns chegaram e disseram, queremos te seguir. Ele virou e disse, olha, o filho do homem, falando de si, não tem onde deitar a cabeça. Quando perguntaram a ele sobre aquele imposto, um imposto irrisório, era a menor moeda de troca do império, que tinha, inclusive, a imagem de César. Ele não tinha uma moeda no bolso, ele não tinha. Ele pediu para tirarem o peixe do mar e da boca do peixe tirar a moeda para poder mostrar, para poder dar a sua resposta. Nem moeda ele tinha a mão para responder. Não que não tivesse uma coleta, tivesse recursos, o próprio Judas Iscariotes foi o tesoureiro dos discípulos que andavam nessa comissão. Mas, em nenhum lugar nós vemos essa equação de que, uma vez filho de Deus, você tem direito a prosperar no sentido que o mundo mede a prosperidade. Isso não tem fundamento bíblico. Ah, Abraão foi um homem rico. Foi, foi um homem rico. João Batista, não. E nem todos os profetas do Antigo Testamento foram homens ricos. Jeremias vivia na rua. Enfim, você começa a ver a lista dos santos. Nem todos foram nobres, nem todos foram ricos. E quando você começa a contar entre os discípulos, meu Deus, um pescador, pastores de ovelhas, eram considerados assim, ralé, gentalha mesmo. Então, este argumento não procede. E esta é a minha resposta para você, meu amigo, que entrou tão violentamente, me deu uma cima cortada tão violenta, com argumentos, parece, tira e queda. Não é bem assim. A palavra de Deus não se pode manipular assim para tentar provar algo que não deixe de ser uma expressão religiosa do neoliberalismo, neoliberalismo, desta ideia moderna de prosperidade e bem-estar.